Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, se você não me conhece eu sou a Tina, sou a criadora deste canal e hoje eu venho compartilhar mais uma suculenta e quero já iniciar pela floração e se você gostar peço que deixe o seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Então vou mostrar aqui para vocês esta floração, nós estamos agora no inverno e olha como ela é linda, é um tom de vermelho, um vermelho intenso com os miolinhos bem amarelinhos, olha que linda que ela é. É maravilhosa essa suculenta, então esta é a floração, vou mostrar aqui para vocês, desta suculenta. Esta é a Humberto Vila, eu comprei ela no Garden, já tenho pelo menos uns seis meses e agora ela está dando bastante filhotinhos, olha só. Olha como ela, como é a folha dela, ela é linda demais, vou mostrar aqui mais uma haste que ela tem, olha só, vou pegar aqui para vocês verem. Olha, que linda que ela é, ela está hoje com duas hastes, quero mostrar bem para vocês a folha dela, porque tem gente que fala que ela é uma híbrida da Paula, mas eu comprei com o nome de Humberto Vila, de um garden muito conhecido aqui na minha cidade. Olha só, aqui uma haste, E a gente tem que registrar esses momentos das florações, olha que coisa mais linda. É um tom assim de um vermelho muito intenso. E vou mostrar aqui, eu tenho uma outra, olha. Esta daqui é mais uma muda que eu tenho. Também vem vindo ali, olha, do ladinho, vou virar aqui para vocês verem. Olha, vem vindo. É uma haste também. E esta daqui, olha, Ela está com os bebezinhos aqui do lado, vou mostrar para vocês. Aqui, olha, os bebezinhos. E tem mais bebê do outro lado, vou virar aqui para vocês verem. Só que esta, esta equeveria aqui, ela é uma equeveria muito propensa, pelo menos aqui no meu cultivo, a pragas. No caso, a coxonilha, aquela coxonilha branquinha, sabe? Ela dá demais aqui. Sempre nesta suculenta. Então, o vídeo de hoje foi para compartilhar esta Humberto Vila que eu tenho aqui. Vou virar ela aqui de novo para vocês verem. Olha, como é. Ela é linda demais. E compartilhar, então, a floração dela. Que são momentos únicos que nós temos para registrar. Então, gostaria de agradecer a todos por estarem presentes aqui. Olha só. Muito obrigada. Desejo a todos uma ótima semana. E deixem o like para mim, se você gostou. Muito obrigada. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Então, vamos lá.